Estava com o tirante já Como está voando aqui próximo A cortina Então aqui a gente anota Olá povo feliz Tudo bem com vocês? Estamos aqui no município de Abre Campo Minas Gerais Para levar a atualização Aqui do quilômetro 90 O pessoal 96, 92 Agora sinceramente me deu uma dúvida Eu tive uma dúvida agora Mas então pessoal A atualização é para mostrar para vocês E também relembrar um pouco a história Sobre este quilômetro aqui em Abre Campo Em que no dia 20 Foi 24 de janeiro de 2022 Ele ficou totalmente interditado Aqui nós estamos vendo o rio Santana Não é este ponto aqui não Aqui é só mesmo mostrando para vocês O que foi feito há mais anos Tem mais tempo que foi feito Este ponto aqui vocês notam Que ele está intacto Funcionando perfeitamente Esta cortina atirantada Estão vendo? Mas eu quero mostrar para vocês Mas eu quero mostrar para vocês É o outro ponto Porque seis dias atrás Simplesmente a cortina atirantada Que foi entregue com menos de um ano Ela cedeu, não suportou Aqui nós já estamos vendo o ponto Aqui à esquerda Estamos vendo o chamado desvio Que no ano passado mesmo Eles precisaram de fazer esse desvio Porém muita polêmica Sabe pessoal? É o desvio de estrada de terra abatida E aconteceu muitas vezes De ser interditado Teve outras questões também Que precisou ser retirado Uma empresa que estava neste ponto aqui E enfim E no ano passado que foi Recebeu o piso asfáltico É uma obra pessoal Que foi projetada Estava sendo feita pelo DENIT O custo foi de 7 milhões de reais E não houve licitação Por se tratar de uma obra emergencial Aqui olha só A pista Nesse centro aqui A pista normal Era esse ponto aqui Então aqui olha Nós estamos vendo aqui também Os escombros Está vendo Todo esse terreno pessoal Colapsou E foi As chuvas iniciaram Em dezembro de 2021 E permaneceram No início de 2022 E quando foi janeiro Devido às fortes trincas Não teve como A não ser interditar Totalmente a pista Porque iam colocar Todos aqueles que estavam transitando Passando por aqui Eles seriam prejudicados Agora vamos ver A cortina tirantada Para que vocês tenham ideia Pessoal Agora Eu vou contar Com a participação De você que é engenheiro Eu vou até baixar mais Eu vou até baixar mais A gente fica bem próximo De você que é engenheiro Para nos ajudar A entender O que aconteceu aqui Olha só pessoal Olha Essa tubulação que nós Eu vou chamar de tubulação Pode ser É a parte Dos tirantes Olha Está vendo Então pessoal As chuvas Simplesmente Lavaram Todo esse trecho Que está Já estava com os tirantes Já Como está voando aqui Próximo A cortina Então aqui A gente já nota Né pessoal Que simplesmente Cedeu Está vendo Olha Cedeu Trincou Olha só pessoal Será que O que aconteceu Essa pergunta Que todos nós Fazemos O que Aconteceu Está vendo Será que Foi uma falha No projeto Será que Os geólogos Não fizeram O trabalho Bem feito Porque eu lembro Pessoal Que foi feito Foram feitas Obras De fundação Nesse ponto Foram feitas Obras Deixa eu fazer o seguinte Eu vou parar Nessa posição O drone E agora Já entra Já um pouco Das imagens Do dia Que estivemos Aqui Vocês estão vendo Vejam a data Aí embaixo Olha os detalhes Da Da fundação Estão vendo Aí né Olha só Como que foi feito Tudo indicava Que seria Uma obra Perfeita A impressão Que nós temos Como leigo Vamos voltar agora Novamente Para as imagens Aéreas Dos dias Atuais Do dia atual Então pessoal Olha só O que aconteceu Cedeu 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 Completamente É verdade Que foram Chuvas Intensas Nesses dias Desde Dezembro Né De 2021 22 Desculpa 2022 As chuvas São intensas Enquanto vocês Vão vendo Essa imagem Eu quero Abraçar Os nossos Amigos Nelly Mendes Paulo Valadares Ricardo Martins O Marconi Pedrosa Sandro Figueiredo Muito obrigado André O senhor Ricardo Martins Ele tem um conhecimento Inclusive o senhor Ricardo Martins Ele falou Carlão Chamou para nós Lá em Abicão Para ver como Que está Então É uma coisa Complicada Né pessoal Nessa direção Aqui Para quem está Indo Para Belo Horizonte Deixa eu subir Agora aqui Para a gente Poder ver Falar um pouco Sobre O O desvio Então nessa direção Aqui Para Belo Horizonte João Malevade Está o que? João Malevade Distante 100 quilômetros 100 quilômetros Aproximadamente E aqui Nós estamos Vendo o desvio Que foi feito Funcionou Quando estava Ainda com terra Batida Ele funcionou Da seguinte maneira Só podia No máximo Toco Com 15 toneladas Caminhão Toco Porém pessoal O que aconteceu Demais Esse ponto aqui Olha Esse aqui Esse aclive E caminhões Carretas Ficavam agarrados Né E complicava tudo E as pessoas Estavam Os viajantes Precisavam De dar a volta Foram criados Outros Desvios Aqui próximo Estrada de terra 15 quilômetros Estrada de terra E um dos problemas Pessoal Foi esse aqui Olha Aqui no desvio Aqui temiam Que este Essa encosta Aqui Esse talude Ele poderia ceder Também Que os carros Passaram Estavam passando Igual estão passando Atualmente Por aqui Então temiam Que pudesse ceder Está vendo E complicar E realmente Colocar em risco Todos os motoristas E aí está O desvio Funcionando E agora pessoal Olha só Aqui também Olha Reflexo De tudo Que aconteceu E a impressão Que a gente tem Que esse desvio Ele vai Continuar Por muito tempo Olha Eu não pedi No início Não Se você gostou Do vídeo Deixe um joinha Se você Não é inscrito Se inscreva Em nossa página Olha só Mostrando Finalizando o vídeo Com esta Imagem Bem De cima Olha só Vamos fazer O afastamento Então O resumo Pessoal Foi interditado Devido As trinques Estufamento Da pista Em Janeiro De 2022 Tá Porém Colapsou Há menos De um ano Após a construção Essa realidade Olha só É muito complicado Tudo isso Tá pessoal As intervenções Elas começaram Em fevereiro De 2022 Nós tivemos Aqui em março As imagens Que vocês viram Foi de março Tá Me despeço De vocês Mais uma vez Deixando Um forte abraço Se gostou Deixe um joinha Se não é inscrito Se inscreva Inscreva Em nossa página E no mais Tudo de bom Para vocês